A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde, reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas, pelas ondas amigas da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro, nós os propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Em todos os períodos da história, as curas produzidas por Jesus foram objetos de infatigáveis estudos dos mais notáveis pesquisadores, que tentaram desvendar os fenômenos de curas relatados nos Evangelhos. Nada obstante, para Allan Kardec será, na especial abordagem de Jesus, as doenças da alma humana, que encontraremos a mais excelente demonstração de superioridade e intelecto espiritual do Mestre Jesus. Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. O que são doenças da alma? Qual a importância dos ensinos de Jesus para a cura dos males do Espírito? Quais as chaves que Allan Kardec nos ofereceu para compreendermos esses ensinos? Nos diz Emmanuel, aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. É indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos, que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Estamos começando o nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes, que é médico, expositor espírita e que participa do grupo Espírita Rivaio. Ele hoje nos falará sobre Jesus, o médico das almas. Conosco os nossos companheiros José Carlos Leal e Fabiano Pereira Nunes, que farão as suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? Aos nossos ouvintes, nosso melhor boa tarde, desejo de que vocês estejam bem, por dentro e por fora, e capazes de nos ouvir com paciência as nossas colocações por aqui. Esse tema de hoje, ele é próprio do evangelho de Lucas, historicamente. É Lucas quem, até porque teria sido médico também, teria compreendido de Jesus como um terapeuta. e isso é interessante, porque pouca gente o vê assim. Os milagres, as noções mais profundas, as frases retumbantes de Jesus, mais amplas, mais ricas, amortecem tanto a questão da terapia, que é pouco discutida, de que maneira a terapia deve ser entendida, o que é curar, o que é modificar a alma no sentido de passado patológico para o chamado normal, da doença, para a situação de sadia, de cura, isso tudo é interessante. E Lucas é quem traz isso para nós com mais frequência. E o Fabiano vai ver isso conosco hoje, a gente vai aprender com ele e discutir alguma coisa que fosse interessante do que ele tem a dizer. Fabiano? Olá, meus amigos rádio ouvintes, é um prazer estarmos juntos outra vez. Muito bem, Fabiano, já que a gente está falando de Jesus, de cura, vamos falar então sobre um assunto que eu acho que todo mundo é interessado. Qual foi o maior milagre que Jesus produziu? Bem, cada um tem o seu milagre favorito. A nós cabe trazer as chaves de interpretação que Allan Kardec ofereceu para que a gente possa compreender o verdadeiro Jesus, que para a doutrina espírita é um Jesus moral. O nosso Cristo, ele não é um Cristo de devoção. O Cristo de Allan Kardec é um Cristo moral. E esse Cristo moral, ele dá as chaves para a gente abrir a porta e conseguir compreender e interpretar os ensinos de Jesus sob o ponto de vista do médico moral. Então, lá em A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 63, Allan Kardec explica que o maior milagre que Jesus operou, o milagre que verdadeiramente mostra a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, apesar da pobreza dos seus meios de ação. Allan Kardec explica que Jesus era obscuro, pobre, nasceu numa humilde condição no seio de um povo que também era pequenino e ignorado, sem preponderância política, artística ou literária naquele tempo, mas em apenas três anos prega sua doutrina. E nesse espaço de tempo curto, ele é desatendido e perseguido pelos seus próprios compatriotas. Ele é obrigado a fugir para não ser apedrejado. Ele foi traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonados por todos, inclusive pela sua família, principalmente quando ele cai na mão dos seus inimigos. Kardec explica que Jesus só fazia o bem, mas isso não colocava ele abrigado da malevolência e às vezes dos próprios serviços que Jesus prestava, tiravam motivos para acusá-lo. Foi condenado ao suplício que só os criminosos eram infligidos e morre ignorado no mundo, porque a história não registra naquele tempo nada a seu respeito. Jesus não escreveu nada, mas ajudado por homens tão obscuros quanto ele, a sua palavra, seus exemplos, sua vida bastou para regenerar o planeta inteiro, regenerar o mundo. A sua doutrina matou o paganismo. Ele tinha contra si tudo o que causa o malogro dos homens. Então, para Allan Kardec, ele explica que o grande milagre de Jesus foi, apesar de toda essa vida áspera, toda essa dificuldade, toda essa peleja dura, com tudo que era possível para dar errado, ele superou, venceu e transformou moralmente a humanidade. Tem pesquisas recentes que mostram, inclusive, que recentemente, neste século, o cristianismo voltou a ser revigorado. Parece que o número de cristãos andou estável e caindo durante um período. Mas algo aconteceu em que o cristianismo tomou um novo vigor, são os dados que estão sendo mostrados. Inclusive no Brasil, há um revigoramento do cristianismo. revigoramento em pessoas passando a estudar Jesus, a seguir Jesus, a procurarem denominações religiosas cristãs. Então, essa transformação moral e social que Jesus promoveu, que mostra a sua superioridade, e é o verdadeiro milagre que não precisa de comprovação da ciência, porque ela está aí para ser observada. É um fato. É um fato inegável. E aí Kardec conclui dizendo assim, se em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus tivesse deixado a posteridade apenas os fatos chamados maravilhosos, ou incríveis, ou chamados miraculosos, hoje mal o conheceriam pelo nome. Então, foi o milagre moral que fez com que Jesus dividisse a história e modificasse a humanidade. Por exemplo, Apolônia de Tiana. A maioria não conhece Apolônia de Tiana. Já ouviram falar de Apolônia de Tiana? Não. Apolônia de Tiana, ele é relatado ser do tempo de Jesus, fazer tantos milagres como Jesus, e palavras parecidas. Mas, a gente nem sabe quem é Apolônia de Tiana. E Jesus não, ele é conhecido. Porque a sua força moral transformou a humanidade. Então, esse é o grande milagre de Jesus. Assim nos aponta Allan Kardec. E com essa fundamentação, a gente vai entender que as transformações, as curas que importam a filosofia espírita, que é uma filosofia moralizante, é justamente o que é possível curar na doença do espírito, que é uma doença moral. E o espiritismo ajuda, de uma forma prática, a entender quais são essas chagas, quais são essas enfermidades que precisam voltar a um estado de rigidez, de equilíbrio, de salubridade. O professor quer falar alguma coisa? Bom, a gente, falando sobre milagre, vamos pensar o seguinte. Muitas pessoas procuram os centros espíritas, as instituições religiosas, em geral, com o objetivo de obter curas e restituir a saúde. Aí vamos pensar até assim, num milagre mesmo, né? Promover a saúde física seria atividade do fim da casa espírita? Ela que pode resolver isso aí? Bem, para saber a atividade fim, o objetivo da casa espírita, a gente tem que entender qual é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo, essencial, exclusivo, é a transformação, o progresso moral, a melhora moral do ser humano. Então, o objetivo do centro espírita não é curar os corpos, mas, vejam bem, a pessoa, a caridade, ela se faz no acolhimento, na assistência, no tratamento magnético, na educação moral dos encarnados, que chama-se popularmente de desobsessão. Então, não é que a casa espírita vai negar a caridade, mas é preciso entender o pensamento de Allan Kardec. Ele diz assim, isso está também em a Gênesis, capítulo 15, na parte sobre as numerosas curas operadas por Jesus. Allan Kardec diz assim, os que no espiritismo unicamente procuram os efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem através dos fenômenos, cuja causa primeira não admitem, consideram os espíritos, espíritas, meros prestígio ditadores e charlatães. Então, Allan Kardec diz que o espiritismo, que pelo bem que faz, ele prova a sua missão providencial. Ele pode curar os males físicos, mas, sobretudo, a missão do espiritismo é curar as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que atestam a superioridade, a providência divina, a missão divina do espiritismo. Então, assim como Allan Kardec aponta que a transformação moral e social que Jesus produziu no mundo é o seu maior milagre, também o que Allan Kardec aponta que atesta a origem divina do espiritismo é a cura dos males morais do espírito. Essa transformação é que mostra a procedência de Deus por parte da terceira revelação. Por exemplo, a cura física, em breve é a genética, a nanotecnologia, a biologia molecular, vão produzir curas prodigiosas, e já estão produzindo pessoas com lesões de coluna vertebral, com tetraplegia, com as células-tronco conseguindo voltar a andar, o camarada com doenças que levaram à cegueira, com as células-tronco e nanotecnologia voltando a reconstituir a retina, o nervo óptico. Então, a ciência vai fazer esse papel, mas a ciência não vai conseguir curar as doenças morais. Então, a doença moral, a cura dos problemas morais, das doenças morais, é que atestam a procedência do mais alto da doutrina espírita. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Fabiano está dizendo, que se encontra também nos evangelhos. É uma oração coordenada, sendética, aditiva, que Jesus usava após a cura. Que a gente, é bom lembrar, você pode depois falar sobre isso também. Que é o vai e não peques mais. Essa é a questão. E a outra, ele acrescenta uma final, uma subordinada final. Para que não te aconteça, a coisa é pior. Então, a doença está no pecado. Esse é para o pecado, ela tem um sentido interessante. Ela vem de pecos. Pecos é cavalo, gado, em latim. Então, o que era o pecado? O que gerou o verbo pecare? Pecare, em latim, é o tropeço que o cavalo dava quando arava a terra. Então, o pecado é um tropeço moral, em que o cedido cai como o cavalo cai na terra. Nós caímos moralmente quando pecamos. E é preciso, então, ter cuidado no caminhar para que não se tropece e se caia. E quando ele diz não peques mais, aquelas pessoas ouviam aquilo e possivelmente tornaram a pecar e pioraram as suas vidas. E em outras vidas também pagaram por aquilo. Mas essa oração, não peques mais, é fundamental para o que nós estamos dizendo aqui, que é a ordem moral da questão. Muda a sua vida. Isso que você está passando agora é resultado do que você fez anteriormente em termos de má conduta, das quedas morais que você teve, do seu egoísmo, da sua violência, da sua ira, da sua descompaixão. Aconteceu isso aí. Eu vou te dar uma colher de chá para você sair daqui caminhando, olhando, enxergando, escutando. Mas espera aí, não pegue mais. Para que não te aconteça, essa coisa é pior. É a medicina da alma, que é o que o Espiritismo vem cuidar. Reforma moral. Reforma íntima é essa. Exatamente. É verdade. É interessante também que a gente ouve falar o tempo todo que o corpo é o reflexo da alma. Se a alma, que é o objetivo do Espiritismo, a reformação da alma, se ela estiver bem, se ela estiver serena, vai refletir no corpo físico uma saúde. Então é isso que a gente precisa procurar. A serenidade do Espírito refletindo no corpo que vai evitar grande número de doenças que nós estamos vivenciando hoje. Não é isso? E então... A gente primeiro tem que relembrar o que é a doença. O conceito de doença é um conceito mais aberto. Então não é... A saúde, melhor dizendo, é um conceito mais aberto. Não é a ausência de doenças. É o estado de bem-estar. Hoje mudou bastante esse conceito. Emocional, espiritual, um bem-estar social. Então, algumas pessoas podem estar passando por doenças, tendo problemas físicos, mas conseguem manter um estado de bem-estar. Então esse bem-estar é que é considerado a saúde. A gente às vezes tenta vincular diretamente. Não, se eu for uma pessoa mais bondosa, automaticamente eu não terei doenças. Isso não... Você não pode estabelecer essa correlação. Allan Kardec morreu com a neurisma que rompeu. Assim também já seria o exagero, né? Exatamente. Nós precisamos entender as coisas de forma mais simples. da forma... Sim, existem doenças chamadas bio, psico, imunológica, ou seja, o pensamento influenciando o corpo, influenciando o sistema imune. Sim, existem, mas quando o Espiritismo se propõe a curar as doenças espirituais, as doenças morais, é com vista como o professor Leal falou, a vida futura, o ponto de vista, está lá no Evangelho, o ponto de vista da doutrina espírita é o ponto de vista da vida futura, que essa é imortal, evolucionária. Então, para que no futuro seja possível ter uma vida cada vez mais saudável, é preciso já promover a cura das doenças morais, porque automaticamente com o passar do tempo, com as encarnações sucessivas, um estado de saúde no sentido do bem-estar vai estar junto com o Espírito, porque é interno, vem de dentro para fora. Então, por exemplo, Allan Kardec quem tem aneurisma sente dores, padecendo de grandes dores fez tudo o que ele fez. Então, não é o fato de existir uma doença que impede que a pessoa tenha bem-estar e tenha esse conceito aberto de saúde. Mas o foco, repetimos, como a gente conversou na pergunta anterior, o Espiritismo vai acolher, vai aplicar o passe, vai ensinar a pessoa a se cuidar, vai, se for um caso de uma loucura obsessional, tratar a loucura obsessional, enfim, fazer os encaminhamentos necessários. Mas, a missão do Espiritismo é curar o Espírito. Então, o Espiritismo pode prometer a cura do corpo da saúde? Não, ele não pode prometer a cura da saúde corporal. O Espiritismo pode prometer a cura moral? Pode. 100%. A única promessa que o Espiritismo pode prometer de cura é essa. se nós conseguirmos seguir os preceitos da moral espírita, que é a moral cristã, colocarmos em prática essa moral cristã, a chance de cura moral é 100%. Essa cura o Espiritismo pode prometer. A cura das mazelas do corpo, nem os mais renomados chamados médiums, curadores, não podem prometer isso, porque isso cabe a Deus. É verdade. Então, seria equivocado procurar livre dos sofrimentos no centro espírita? Como a gente conversou, de maneira nenhuma. O Espiritismo, ele preconiza a caridade. Então, a pessoa que está numa situação de desespero e sofrimento, ela procura o centro espírita, procura a igreja evangélica, procura a igreja protestante e, obviamente, tem que procurar a ajuda da ciência, mas tem que chamar a atenção para uma coisa. O objetivo das três revelações. Qual foi o objetivo da primeira revelação de Deus aos homens? Com Moisés, as tábuas da lei, os dez mandamentos. Os dez mandamentos são propostas de progresso moral do Espírito, transformação moral. A segunda, isso está em caráter da revelação espírita, do livro A Gênese. Aliás, Allan Kardec até escreveu um livro à parte, Fundamentos da Revelação Espírita. Segunda revelação. A segunda revelação é Jesus. Allan Kardec publica na revista Espírita de junho de 64, o seguinte, um trecho do livro do Ernest Renan, onde ele afirma e Allan Kardec ratifica essa ideia que a obra do Cristo era toda espiritual. O que importa na obra relatada de Jesus, menos que os fenômenos de cura, é a obra espiritual, moral de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º, item 4º, Allan Kardec explica o seguinte, Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. E a terceira revelação, que é o Espiritismo. Allan Kardec publica inúmeras vezes a missão do Espiritismo. Então, vou trazer aqui um exemplo. O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 26, item 22. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 22. Allan Kardec afirma, não esqueçais que o objetivo essencial, vírgula, exclusivo, vírgula, do Espiritismo é o vosso melhoramento e é para o alcançar de que é permitido aos Espíritos iniciar-vos na vida futura. Eu falei as vírgulas por quê? Como ele colocou num aposto, colocou exclusivo entre vírgulas, ele está definindo e delimitando o objetivo do Espiritismo. O objetivo essencial, entre vírgulas, exclusivo do Espiritismo, é o progresso moral. Então, ele define e delimita o objetivo do Espiritismo. A função do Espiritismo é a transformação moral do ser humano. O Espiritismo é uma moral. Allan Kardec usa vários sinonimes. filosofia moralizante, filosofia moralizadora, moral e espírita, a ciência moral. Por isso que se diz que o Espiritismo é uma nova ciência. Por quê? Porque é uma ciência diferente, ela é nova. Ela é uma nova filosofia, palavras de Allan Kardec. Por quê? É diferente das filosofias que existem. É uma nova religião. Por quê? É uma religião diferente das que existem. Porque a ciência tem seus critérios. A ciência espírita tem critérios diferentes, porque ela estuda o mundo invisível. a filosofia espírita, a filosofia acadêmica tradicional, ela tem seus critérios. O Espiritismo é uma filosofia diferente, porque a filosofia acadêmica não tem obrigação de transformação moral, mas a filosofia espírita é o contrário, ela é moralizadora. Então, ela não é uma filosofia como a filosofia acadêmica, ela é uma filosofia diferente e como religião também. Então, as três revelações têm como objetivo transformação moral. Então, podemos dizer que a missão de Jesus era, sobretudo, curar as doenças da alma? Exige também alguma passagem do Novo Testamento que mostre isso como clareza? O que você diz? Sim. O próprio Jesus o tempo todo afirma. Por exemplo, quando ele está com publicanos e pecadores e perguntam aos discípulos de Jesus por que ele comia com gente de má vida, de má fé, Jesus responde, está em Mateus capítulo 9, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, Jesus, ali não estava no meio de pessoas com doenças físicas, eram pessoas com doenças morais. Então, ele está chamando a atenção de que ele vinha ali como médico das doenças morais. Doença, e hoje a gente sabe que os problemas de ordem de caráter são bastante relevados. É verdade. E no caso... Eu chamaria a atenção até para uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que das consultas do clínico geral, um a cada quatro, ou seja, 25% dessas consultas são pessoas com problemas mentais, com problemas chamados psiquiátricos ou psíquicos. E das dez causas de incapacidade laborativa, das dez causas que levam a pessoa a se afastar do trabalho, a ficar em possibilidade de trabalho, das dez principais causas, cinco são transtornos de comportamento. São transtornos psíquicos, são transtornos pessoais, tem aqueles mais conhecidos e tem até aqueles pouco conhecidos, como, por exemplo, transtorno do caráter. É um transtorno psíquico que é pouco conhecido, mas é bem interessante. E aí, com essas informações, vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos já, já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Fabiano Pereira Nunes que é médico, expositor espírita e participante do grupo Espírita Rivaio que continua nos falando sobre Jesus o médico das almas. Então, eu vou fazer uma pergunta muito interessante. O que seria esse transtorno do caráter que você falou na primeira parte do programa? Bem, esse transtorno do caráter do público comum é pouco conhecido. As pessoas conhecem mais a depressão unipolar, o distúrbio bipolar do humor, a esquizofrenia, os transtornos compulsivos, obsessivos compulsivos, mas também existe uma doença estudada em psiquiatria que é esse chamado transtorno do caráter. Para quem quiser obter alguma informação, o tratado clássico de medicina é o chamado Cécio Medicina, é um tratado de medicina interna, ele tem um capítulo chamado Os Distúrbios Psiquiátricos na Prática Médica. Na sua sessão número 25, capítulo 420, na 23ª edição da editora Eucervier, que é de 2009, isso está na página 3046. então, sessão 25, capítulo 420, Os Distúrbios Psiquiátricos na Prática Médica, e ele aborda especificamente essa questão do transtorno do caráter. O que que ele diz? Que é muito difícil de reconhecer, porque é difícil de diferenciar de traços não doentios da personalidade. O transtorno do caráter, ele se caracteriza por um padrão desfuncional de cognição. O que que é isso? De um padrão errado, desfuncionante, de percepção e entendimento e de emoções ao lidar com as situações do dia a dia. Então, a pessoa fica com um comportamento altamente perturbador, compulsivamente nocivo, e por ser compulsivo ele é repetitivo, e esse comportamento perturbador, nocivo, repetitivo, praticamente incontrolável traz como consequência óbvia uma ruptura nas relações pessoais, nas relações sociais. O problema é que quando essa pessoa é o nosso chefe, a gente não consegue se romper. Quantas pessoas, não estou dizendo que o meu chefe, o meu chefe é maravilhoso, mas quando existe uma situação de transtorno do caráter, algumas vezes, às vezes, uma esposa, um marido, ou um chefe, ou um colega, ou um superior, deixa os seus funcionários numa situação de um estresse gigantesco, porque há uma compulsão em prejudicar em ser nocivo. Os ouvintes vão dizer assim, ah, eu tenho uma pessoa que é assim, a gente não pode confundir pessoas que cometem pontualmente ou ocasionalmente situações que prejudicam outras, e essas que têm, sabe aquela compulsão por comer doce, ou compulsão por comer tanto que a pessoa adquire obesidade mórbida, nesse tipo de transtorno do caráter, a pessoa tem compulsão por ser nociva e prejudicial. Bom, então, você já está começando a falar sobre o transtorno do caráter, tem mais alguma coisa assim que chame atenção para a gente? E como que a pessoa se sente quando tem esse transtorno? Bem, ela tem uma desconfiança e uma suspeita, uma suspeição de outra pessoa, mas de forma paranoica, são ideias delirantes, ideias inexistentes, mas ela adquire uma convicção absoluta dessa suspeita e isso é, mesmo que não tenha nenhuma razão para ter, por exemplo, um ciúmes, é um ciúmes chamado paranoico, porque ele é delirante e ele é persistente. Essas pessoas, elas obviamente começam a produzir afastamento das relações sociais, elas têm uma faixa de emoção muito pequena, muito limitada, não é raro encontrar elas com comportamento excêntrico, com desconfortos agudos, instabilidades, ela se sente mal, muito mal em situações sem nenhuma explicação em comum, tem uma estabilidade muito grande no relacionamento íntimo, ela tem uma compulsão, é como se fosse uma força externa obrigando ela a desrespeitar os direitos da outra pessoa e essa compulsão pode ser até ser feita uma compulsão em magoar a outra pessoa. Então, observe, é sério, essa compulsão em magoar a outra pessoa, a gente pensa, mas você está magoando a outra pessoa, vai embora, não é bem simples assim, essas relações de submissão também, muitas vezes, acompanham o transtorno psicológico. Então, se tem um que gosta de bater, pode ter um que tem o transtorno de apanhar, no sentido mais corriqueiro da palavra. Ela tem uma instabilidade na percepção da sua própria imagem, às vezes, ela tem uma inibição social, às vezes, ela tem uma hipersensibilidade à avaliação negativa de outro, qualquer coisinha pequena que é falado dela ou crítica, já traz nela uma hipersensibilidade gigante, uma mágoa profunda e se magoa por tudo ou por quase nada. ela tem um comportamento chamado comportamento teatral, tem uma tendência à sedução, ela age com grandiosidade persistente, tem gente que está pensando assim, mas esse político assim assado, tem uma grandiosidade persistente, uma falta, uma característica importante, a falta de empatia, a falta da capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e de tentar sentir o que a outra pessoa sente. Isso só para concluir, ela tem uma excessiva necessidade de admiração e algumas vezes ela tem um comportamento nocivamente aderente, rígida, intransigente, com preocupações e detalhes e coisinhas que são absolutamente desnecessárias. Desculpe, pode falar. Não, é só assim, porque às vezes a pessoa tem aquele prazer em fazer o outro ficar infeliz, fica feliz com a infelicidade. É um comportamento, é um transtorno, é uma disfunção. Você não pode encarar isso como, isso é falta de chinelada. Não, isso não é. Vejam bem, crianças podem ter comportamentos compulsivos, não é esse caso, existe, por exemplo, um comportamento que é chamado transtorno opositor desafiador. A criança, você fala o negócio com ela e parece que tem um efeito absolutamente inverso. Ela começa a desafiar, ela começa a se opor e quanto mais se tenta colocar o limite, mais ela vai reagindo. Não é testando, ela tem uma reação, não existe o transtorno alimentar, que a pessoa come compulsivamente, não consegue controlar aquele círculo. O transtorno opositor desafiador, da mesma forma. Ela vai aumentando, quanto mais ela vai sendo limitada, mais ela vai opondo resistência e desafiando, é uma compulsão. então vejam que os problemas da mente ou da alma são assim muitos e muitos até desconhecidos da maioria das pessoas e principalmente desconhecidos de quem passa por essa situação. É difícil de reconhecer como fala no próprio livro Céssio Medicina. Sendo difícil reconhecer, é difícil tratar esse problema? Olha, todo problema pode ser difícil ou fácil na dependência da vontade do paciente. Então, por exemplo, dependência química. Quando a pessoa se dispõe nos grupos de ajuda recíproca, por exemplo, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ela começa a fazer uma terapia comportamental e, identificando o seu problema, identificando que o problema não tem solução, não tem cura, tem cura naquele dia, uma opção, no dia de hoje eu não vou beber, no dia de hoje eu não vou usar droga. Ela começa a fazer uma terapia comportamental e mudar. Então, é difícil realmente tratar o transtorno de caráter. No livro do César Medicina diz assim, os portadores do transtorno de caráter não estão conscientes da sua doença. Então, o reconhecimento do tratamento dessa enfermidade é bastante difícil. Uma coisa que ele explica, a psicofarmacologia, as drogas, elas não estão indicadas nessas doenças, nesses distúrbios. Então, ele indica a chamada terapêutica, a psicoterapia interpessoal. O professor Zé Carlos falou até sobre a psicoterapia de Jesus, que faz o paciente tomar consciência dos seus padrões de comportamento, consciência de como esse comportamento é repetitivo e é compulsivo, consciência de como esse comportamento é nocivo e o impacto que ele traz nas suas relações familiares, pessoais, e aprender a todo dia superando um pouco esse transtorno como o do narcótico anônimo. Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber, hoje eu não bebi. Então, quando Jesus estava com publicanos, pecadores, pessoas de má vida e diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, Jesus está apontando justamente para o caminho da sua função, o objetivo da sua missão, tratar as pessoas que têm doenças morais, veio confortar quem pedia socorro, quem estava angustiado, sim, não há dúvida nenhuma disso, mas a presença de Jesus era a oportunidade daquela quantidade gigantesca de pessoas terem acesso à doença mais grave que é a doença do espírito, que é a doença moral. E como o espiritismo pode nos ajudar para se obter a cura desses problemas morais? Bem, tudo que existe na doutrina espírita, olha, Allan Kardec escreveu seis obras fundamentais, começando pelo que é o espiritismo, todas as obras de Allan Kardec são fundamentais, as obras de introdução ao espiritismo que são o principiante espírita, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, nós temos a obra que aprofunda e desdobra todas as obras doutrinárias que é a revista Espírita, os doze volumes da revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, temos as obras que fazem conselhos e organização do movimento espírita que é Viagem Espírita em 1862 e além disso outras obras que são até pouco conhecidas mas são de importância, por exemplo, o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, ali tem conceitos fundamentais sobre conformar a cultura espírita, não só com as obras doutrinárias, mas o importante é que todas essas obras estão interconectadas, elas são interrelacionadas, interdependentes, um assunto que é abordado por exemplo em O Livro dos Espíritos ele vai ser aprofundado, desdobrado, repercutido nas outras obras doutrinárias, todas elas, então o Espiritismo e a filosofia espírita se apresenta como um todo homogêneo e interdependente e todo esse complexo filosófico moralizador ele tem como objetivo a transformação moral, a cura moral dos encarnados, a resposta prática, Allan Kardec ele estabelece como lema divisa da doutrina espírita sem caridade não há salvação e o que quer dizer isso? Quer dizer que Revista Espírita dezembro de 1868 diz Allan Kardec a caridade é a alma do Espiritismo ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes razão porque se pode dizer que não há verdadeiro Espírita sem caridade mas como como é que se faz essa caridade? É só chegar e dar um agasalho para um pobre? Em o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 13 item 17 Allan Kardec explica o seguinte o sentimento mais próprio para vos fazer progredir domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho aquele que dispõe a vossa alma a humildade a benevolência o amor ao próximo é a piedade essa piedade que vos comove até a mais íntima fibra do vosso ser diante dos sofrimentos dos vossos irmãos que vos faz estender-lhes a mão caridosa e arranca lágrimas de simpatia então o Espiritismo ele mostra quais são as doenças morais mais graves que tem que ser atacadas o egoísmo o orgulho e a vaidade e como se trata essa doença moral? se trata moral com os sentimentos que fazem oposição é treinando tentando asfixiar o orgulho egoísmo a vaidade e desenvolver o sentimento contrário e é justamente o exercício emocional que a doutrina espírita que a filosofia espírita recomenda o exercício da piedade da empatia é sentir compaixão pelo sofrimento do outro porque fazer a caridade sem esse sentimento de empatia de compaixão de benevolência não é a verdadeira caridade então desenvolvendo essas virtudes e usando a ferramenta emocional principal a empatia a piedade e asfixiando as outras isso é terapia vamos dizer assim interpessoal psicoterapia interpessoal espírita é possível tratar essas doenças das almas é essa a proposta da doutrina espírita falando assim é rapidinho e simples é uma atividade complexa por isso que o corpo da filosofia espírita ele é tão grande e tão amplo você podia trazer pra gente assim mais algum exemplo sobre Jesus e o espiritismo nos ensinando como obter a cura das doenças morais é a resposta da questão 625 de livros espíritas qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para de servir de modelo e guia a maioria acha que a resposta é só Jesus mas não é ver de Jesus por quê? o Jesus da filosofia espírita é o Jesus que pôde ser visto em ação o homem bom o filho o arrimo da família o trabalhador o rabi então observando a vida moral de Jesus é possível aprender dele toda a sua doutrina porque mesmo que não entendesse a língua de Jesus aquele aramaico mesmo que não conseguisse ouvir exatamente as palavras de Jesus observando a vida daquele homem já teria toda a referência moral de como um homem tem que viver na terra Jesus é nosso nosso modelo e guia de ser humano não é de espírito puro espírito puro para a gente quantos mundos habitados vão ter que transitar até virar espírito puro mas o ser humano que Jesus foi na terra esse pode ser reproduzido e imitado já é essa sabedoria da vida de Jesus então a gente vê Jesus embora tivesse lá no comecinha a gente até conversou sobre o maior milagre que Jesus fez embora tivesse uma vida muito difícil uma vida muito áspera a vida foi especialmente penosa e difícil para Jesus a gente tem que observar que Jesus viveu com uma intensa alegria as palavras a vida mostra um homem que tinha um prazer de viver imenso ele ensina ele viveu ensinou o ser humano a viver com um prazer imenso usufruindo a alegria da vida só que essa alegria da vida Jesus ensina a absorver a usufruir não nas coisas materiais por exemplo as chamadas bem-aventuranças bem-aventurado é afortunado é uma palavra que transmite assim você é um afortunado na verdade o sentido da palavra de Jesus das bem-aventuranças é que são felizes então quando Jesus diz felizes são os humildes de espírito porque a eles toca o reino dos céus ele está dizendo que é possível sentir felicidade em sendo uma pessoa humilde quando Jesus diz felizes os que choram porque serão consolados o que Jesus está ensinando a curar a doença moral que é a doença da dor e do sofrimento e passando a encarar o sofrimento de um outro ponto de vista ser feliz mesmo chorando não abandonar o direito de ser feliz mesmo passando por dores porque conforme ensina a doutrina espírita o sofrimento é uma prova uma expiação um resgate de erros do passado uma oportunidade de desenvolver a inteligência moral quando Jesus diz felizes os mansos afáveis porque eles possuirão a terra está ensinando a usufruir a felicidade da vida não em ser grande violento e forte mas em ser ao contrário ser bastante doce bastante meigo obter prazer e felicidade desse tipo de sentimento de emoção quando Jesus diz felizes que tem fome e sede e justiça porque serão fartos ensina um sentimento que causa imenso pesar é penoso é nocivo é o sentimento de estar sendo injustiçado e Jesus ele viveu sob fortíssima injustiça porque até mesmo as coisas boas que ele fazia para as pessoas eram usadas contra ele mas mesmo assim ele conseguia viver retirando felicidade mesmo desses momentos de injustiça Jesus diz assim felizes os misericordiosos felizes os que tem puro coração os pacíficos e os pacificadores em resumo Jesus ensina que é possível a nossa pior doença uma das piores doenças é ser infeliz e ficamos buscando a felicidade em algum lugar em algum ponto Jesus dá uma nova referência sem precisar ir a lugar nenhum conseguir com a vida que nós tivermos mesmo difícil mesmo áspera conseguir usufruir a felicidade ser feliz mesmo diante da vida áspera porque a fonte da felicidade pode ser encontrada nessas virtudes nesses valores então quando uma pessoa diz uma frase assim bem felizes os que são misericordiosos se o ouvinte não encontra na vida daquela pessoa algo que dê significado é só um palestrante falando qualquer coisa mas não era assim que funcionava quem olhava Jesus identificava que aquelas palavras não eram mentirosas eram verdade tinha um sentido e explicavam muita coisa que acontecia e falavam não espera aí esse exemplo aí então quer dizer que ele é feliz por causa disso pode ser que muitos que ouvissem falavam mas gente esse homem consegue ser feliz desse jeito o que ele tem para ser então a fórmula da felicidade de Jesus é uma fórmula que só faz sentido ter sentido se ele tivesse aplicado na vida dele então temos que rejeitar toda vez que aparece uma mensagem ou um romance onde mostra Jesus tristão melancólico com as lágrimas que escorriam se escorriam lágrimas de Jesus eram lágrimas de empatia de simpatia e de emotividade mas só é possível entender o discurso de Jesus se nós olharmos com um homem positivo otimista alegre feliz se nós não olharmos Jesus como um homem que era extremamente feliz não faz nenhum sentido o discurso dele é o discurso de uma pessoa que vive com aquele olhar melancólico suspirando toda hora quase caindo de tanta 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 melancolia né e aí Jesus deixa pra gente esses exemplos vários né e a gente até pode citar professor uma vez até comentou sobre o Amazonas Hércules né professor que ele vivenciava dessa maneira né fala um pouquinho rapidamente sobre ele que eu acho que isso que ele falou aqui foi um aprendizado pro Amazonas o Amazonas era um exemplo do que estamos conversando né ele era um homem que tinha ranceníase e a ranceníase pôs fim ao sonho dele quando veio pro Rio de Janeiro ele recebeu um choque muito grande com isso e foi jogado a um lugar de separação hospital Colônia Rio de Moreira mudou foi de Viena 64 em Jacarepaguá um leprosário né e ele é posto ali e de repente percebe que não estava ali à toa por acaso devia haver uma lógica no estar ele aqui então ele fez uma pergunta o que é que eu posso fazer apesar de tudo e se tornou uma liderança na colônia admirada por pessoas do Brasil e de fora do Brasil que vinham visitar os argentinos né e quando eu fui visitado foi ele o responsável pela minha passagem para o espiritismo eu era ateu eu era materialista e quando eu modifiquei esse comportamento foi porque eu fiz uma pergunta a ele eu me via com 20 e poucos anos sadio fisicamente mentalmente não tanto mas fisicamente eu era uma pessoa sadia jogava futebol praticava esportes mas era uma pessoa muito infeliz e à época eu até pensava na auto eliminação no suicídio e fizeram alguns artigos para mim mesmo sobre suicídio e quando eu o vi na situação em que eu o vi sem pernas sem mãos apoiado em duas muletas com o rosto muito marcado pela doença e muito feliz muito alegre e um dia eu fiz uma pergunta indelicada a ele né você está rindo de que? se eu não ria não achava graça da minha vida e ele estava achando graça foi quando ele me disse não eu eu sorrio assim porque eu eu sou espírita não entendia muito bem eu não sabia o que era espiritismo foi aí que eu me iniciei no espiritismo por causa dele então o que você está dizendo sobre Jesus tem sentido né é uma pessoa feliz é uma pessoa mas não é aquela felicidade extrovertida aquela felicidade teatral não era real era autêntico eu vivi com ele dia a dia passei com ele uns 5 ou 6 anos de convivência diária com o Amazonas trabalhando com ele na doutrina espírita dentro do Leopoldo e eu conheci bem de perto e aí com esses exemplos a gente vai caminhando né gente estou agradecendo muito a tua presença Fabiano suas despedidas por favor muito obrigado a todos que Deus nos abençoe sempre professor gente valeu este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta Emmanuel não se deixa bater ante as alterações do equipamento físico busquemos a eternidade moléstia não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro conclui Emmanuel ninguém recue diante do sofrimento aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz serviço e fraternidade bom ânimo e alegria porque segundo o evangelho a isso fomos chamados com o exemplo do divino mestre que renunciou em nosso benefício deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete agir assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Música 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 Música